Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que foi a minha viagem pra Fairbanks, no Alasca. Fomos no Polo Norte, na casa do Papai Noel, fomos uma raica até uma geleira e ainda vimos a aurora boreal. Então fica até o final desse vídeo pra acompanhar como é que foi essa viagem e pegar as dicas aí que eu vou dando. Se você ainda não é inscrito no canal, eu falo sobre intercâmbios, viagens, pra poder ajudar você que tem a vontade de ter uma dessas experiências fora do país. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e nenhuma dica. No dia 5 de fevereiro de 2022, eu fui para o Alasca com algumas amigas au pairs. Eu conheci as meninas de um grupo de Facebook do au pair. Então nós fomos pegar o carro pra ir pro hotel, fazer o check-in e tudo mais. A primeira dica já vai aí, sobre o carro. A maioria das locadoras no Alasca já tá preparada pra pessoas que querem ir fazer as road trips, que é viajar de carro pra todos os lugares. Durante o inverno você tem que ter duas vezes mais cautela, hein? É melhor você pegar uma SUV 4x4, ele tem que ter as correntes na roda e tem que ter o plug pra colocar o carro na tomada de noite ou em qualquer outro momento que você não esteja usando, pra que a bateria não morra, não fale. Porque as temperaturas durante o inverno são abaixo de zero, chegando aí a menos 20, menos 30 graus Celsius. No primeiro dia as meninas chegaram aí de manhã, a gente foi na locadora, pegou o carro e foi pro nosso hotel que era ali perto do centro. Nós decidimos ficar num hotel mesmo porque o hotel tava com café da manhã e tava um preço bom. Então depois de fazer o check-in no hotel, deixar nossas coisas lá, a gente foi comer. Uma creperia que tem lá em Fairbanks e na parede dessa creperia tem um grafite escrito Alaska. Bem bonito pra fazer umas fotos. Depois de comer a gente foi correndo pra ver a placa do Love Alaska. E eu digo correndo porque nessa época do inverno, entre 3 e 4 horas da tarde já tá anoitecendo. Então a gente tem pouco tempo de dia aí pra poder fazer as coisas. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou deixar todos os endereços de onde a gente foi aqui na descrição do vídeo, tá? Então essa placa, ela fica depois de um lago, que nessa época do inverno tava congelado. E aí eu quase caí, levei uns tom. A maioria dos dias que a gente chegou tava nevando bastante e pela primeira vez da vida eu tava vendo neve e eu vi o floquinho de neve. Depois da placa Love Alaska a gente foi no Moose Antler Arch. É uma escultura em arco de chifres de alce. Ele fica no Centro Cultural de Visitantes, que a hora que a gente foi infelizmente tava fechado. Depois disso, a gente foi no Walmart fazer compras, porque nós precisávamos comprar snacks, né? Lanchinhos que a gente iria comer na nossa viagem. Nessa noite, a gente decidiu ficar no hotel descansando pra aproveitar melhor o dia seguinte. Então no dia seguinte a gente já foi tomar um cafezinho de manhã e foi se arrumar pra poder sair. Segunda dica. A gente tava no Alasca durante o inverno, então nós pegamos assim diariamente menos 20 graus. Isso é extremamente frio. E o segredo tá nas camadas de roupa. Nós colocavamos umas roupas térmicas por baixo e depois da roupa térmica você coloca aí mais uma blusa de frio, de lã, né? Uma calça normal ou então até uma calça de neve já por cima. As botas de neve, é claro, né? Luva, cachecol, toucas. Depois um casaco de neve. E se tivesse muito frio, o que a gente comprou no Walmart mesmo foram hand warmers. Quando ele entra em contato com o oxigênio, ou seja, você chacoalha o saquinho, ele começa a esquentar. E aí a gente colocava na nossa bota, na nossa luva ou no bolso mesmo. E esquentava bastante as extremidades do corpo, né? Que é o mais importante de estar aquecido. Então a dica aí já é você acordar bem cedo pra poder fazer toda essa vestimenta. E sair quando estiver amanhecendo. Nessa época do inverno, tava amanhecendo entre 8 e 9 horas da manhã. O carro também precisa ser limpo antes de sair. E ele precisa esquentar também. Nós fomos para o Polo Norte, na casa do Papai Noel. O Polo Norte é uma cidade a 30 minutos mais ou menos de Fairbanks. E a casa do Papai Noel, na verdade, é uma loja de Natal. Então lá tem vários souvenirs, tem alguns docinhos caseiros. E tem o Papai Noel. Lá tem várias cartinhas também das crianças. Dear Santa, my name is Axel. I am 4 years old. This year I've been nice. Water gone. That's my Christmas wish. Tem a loja, um Papai Noel gigante. E depois à esquerda, indo mais pra frente, tem onde estão as renas do Papai Noel. Depois, na volta do Polo Norte, nós paramos num parque chamado Parque Pioneer, Pioneer Park. E, na verdade, esse parque, ele tava fechado por causa do inverno. Mas acredito que durante o verão seja bem bacana, porque é um parque com casinhas históricas. A gente foi vendo aí, andando, que tinha o trem do Alasca antigo. Mas, nesse momento, eu voltei, porque minha mão começou a congelar e eu saí correndo pro carro, porque tava muito frio. Depois nós voltamos pro hotel pra comer, descansar, pra gente poder sair a caça à Aurora Boreal à noite. Vou explicar aqui pra vocês, rapidinho, o que é a Aurora Boreal. A Aurora Boreal é um fenômeno natural que acontece na atmosfera. Ela é resultante dos ventos solares, junto com elementos químicos, e a interação deles com o campo magnético da Terra. Por isso que ela é vista mais no hemisfério norte, perto do Polo Norte. E as luzes que a gente vê, elas são resultantes dessas interações. E como vimos a Aurora Boreal? A gente baixou o aplicativo Aurora e ficou acompanhando, vendo o índice KP, que é o índice da intensidade da Aurora e a localização. A gente consegue ver as duas coisas no aplicativo. Depois das 10 horas da noite, a gente saía pra poder buscar a Aurora. Basicamente, íamos com carro pra lugares ao norte da cidade, onde não tinha nenhuma iluminação urbana pra não atrapalhar a nossa visão. E eu vou deixar pra vocês aqui embaixo alguns pontos que existem. E tem que tomar bastante cuidado, porque além da neve, do gelo, à noite, tem animais, tem alces. E às vezes eles estão no meio da rua, no meio da estrada. Normalmente, nesses pontos, vai encontrar as pessoas já estacionadas ali, esperando também. E o que a gente fazia era estacionar, desligar o carro, e uma hora ela surge. E aí, jovem? Dá nem pra ver! E estamos aqui, 3h40 da manhã, mais ou menos 9. E a gente tá tudo com fome. 9! Ele tá congelando. Ele tá congelando. Mas a gente viu a Aurora. Esse dia, a gente viu uma luz verde bem clarinha no fundo. Nós conseguimos ver, mas não foi nesse dia ainda. No terceiro dia, tava um tempo melhor, tava um sol. E nós decidimos ir para o Denali. O Denali é um parque gigantesco. E as estradas são maravilhosas, todo o caminho, com aquelas árvores cobertas de neve. E também vimos muitos alces na estrada. Mas foram umas longas, 2h30 aí, até 3h por conta da neve. Antes de chegar no Denali Park, nós paramos na Brewery, que é uma cervejaria famosa que tem. E lá tem um ônibus que foi usado na filmagem do Into the Wild, a vida selvagem. É baseado numa história real do Christopher McLundis. Ele sai em busca do Alasca, então ele vai passando por vários estados até ele chegar no Alasca. E ele chega no Denali Park. Porém, ele atravessa o Denali quando o rio ainda tá congelado. Quando ele vai voltar, ele não consegue porque o rio descongelou. O ônibus real, ele estava no Denali Park. Porém, muitos aventureiros iam tentar achar esse ônibus. Acabaram se perdendo, teve até que chamar helicóptero. Teve também pessoas que faleceram. Eles retiraram de helicóptero e levaram pra faculdade de Fairbanks. Agora o ônibus está lá, eles estão restaurando algumas partes pra poder deixar em exposição. O ônibus que nós vimos antes do Denali Park, ele é um ônibus que foi usado no filme, que não é o mesmo, né? Não tô incentivando ninguém a fazer nada, mas como a brewery tava fechada, a gente teve que dar um jeito aí de entrar pra poder entrar num ônibus de ver de perto. E lá no Denali Park, a gente foi, saiu, deu uma volta por dentro do Denali. É um parque muito lindo, mas realmente tava nevando bastante. Tava muito frio, então a gente não conseguiu fazer muita coisa por lá. Depois de passar umas horas por lá, a gente voltou pro hotel pra poder descansar e ir em busca da aurora novamente. No quarto dia, todo o processo de novo de manhã, e aí fomos para Xena Hot Springs, que é um resort onde fica uma hot spring, que são as águas termais. São como se fossem piscinas naturais de águas que são naturalmente quentes, por conta da geologia do local. A temperatura da água vai até mais que 40 graus Celsius aí. E na parte de fora, tava mais ou menos uns menos 15 graus Celsius. E molhava um pouco o cabelo, e aí saía e já congelava automaticamente o cabelo. Nós também fomos no Museu de Gelo, que é basicamente um museu com várias esculturas de gelo que o pessoal faz ali. Tinha até um quarto com cama, e também tinha um drink que eles faziam, um martini numa taça de gelo. No dia seguinte, nós ficamos mais pela cidade mesmo. Nós fomos fazer snowmobile, que são aquelas motinhas de neve. E lá o pessoal ensinava, né, como que pilotava e tudo mais. Então fiquem com as gravações aí. Nós fomos pra faculdade de Fairbanks, pra poder ver o ônibus original do Into the Wild. Na universidade, tinha algumas coisas falando sobre, porém ele não estava pra exposição ainda, porque eles ainda estavam fazendo a restauração. Então acabou que as meninas fizeram ir até o termômetro pra tirar umas fotos. E eu acabei ficando ali que tinha o Museu do Norte. Tinham várias coisas contando sobre a história do Alasca. A gente pediu umas dicas ali pro pessoal que trabalhava, se eles sabiam de algum lugar que tinha um salmão tradicional do Alasca pra gente comer. Essa noite nós fomos em busca da Aurora, mas dessa vez a gente foi pra um lugar diferente. Então nas primeiras noites a gente foi pro Murph Dome. Nessa vez a gente foi pro Cleary Summit, Aurora View. Nós saímos mais ou menos umas 11 horas da noite do hotel. Nós ficamos lá no carro esperando. A gente estava quase desistindo. E esse dia a gente viveu a Aurora em alta atividade. O segredo pra tirar foto ou gravar vídeos da Aurora Boreal é a exposição. Então no iPhone mesmo eu fui colocar no timelapse pra poder gravar um vídeo. E eu deixei o celular lá fora no tripé. E eu deixei gravando e voltei pro carro porque tava muito frio. Cheguei ali por bastante tempo. Acho que uns 15 minutos deu alguns segundos de vídeo. Eu coloco as configurações do celular ISO 800 e uma exposição de 9 segundos. Essa noite foi muito incrível. Ela vinha, dançava, descia, subia, ficava verde, meio rosa. Eu não consigo nem escrever o que foi que a gente sentiu ali junto de estar presenciando esse fenômeno natural. No dia seguinte nós acordamos e fomos para a Castaner Glacier. E a gente para o carro num ponto na estrada e faz uma hike de mais ou menos uns 45 minutos. Eu não sei qual experiência foi mais incrível ter visto a Aurora ou ter feito essa hike até a Geleira. Porque eu só conseguia parar pra pensar que quatro meninas estavam andando no meio da neve pra um lugar que a gente não sabia exatamente onde era por 45 minutos a menos 22 graus Celsius. E sem água porque a gente esqueceu. Por favor, não esqueçam a água de vocês, gente. De verdade, porque a gente passou um sufoco aí. Outra coisa, pra hike você pode ir com roupas mais leves. Porém, se estiver nevando muito, como nesse dia que a gente foi, é legal você botar aí a sua roupa toda, roupa de neve, casaco de neve. No meio da hike, né, a gente foi seguindo as pegadas ali e o nosso pé afundava até o joelho. Então é bastante neve. Quando você chega lá na Geleira, tá bem frio, né? Porque enquanto você vai andando, você vai esquentando, gastando bastante energia. Então leva aí um snack, leva uma água. A Kassner Glasser, ela é uma geleira que ela tá recuando rapidamente durante os anos. Eu vi um vídeo aí de 2015. O pessoal foi de um lado até o outro da geleira. Quando a gente foi, em 2022, tava até fechado, assim. Só tinha a parte da frente da geleira porque o restante, as rochas já tinham caído e tinham várias pedras na frente e não tinha como a gente passar. Então as geleiras, elas vão se formando assim. Vai acumulando neve com o passar dos anos. E aí o acúmulo de neve é maior do que o quanto a neve derrete e assim vai se formando as geleiras. Só que também, no caso dessa geleira, tinha várias rochas, vários outros sedimentos que estavam ali e iam se acumulando junto. Naquele local também tinha uma passagem de água. Acredito que seja um dos braços do delta que tá ali no meio. Então, uma coisa muito importante. Se você tá indo em algum mês, que não seja os meses de inverno, tome muito cuidado. E, na verdade, as recomendações são até pra evitar ir até essa geleira. Principalmente no verão. Pode ser que tenha um desmoronamento. Por conta das altas temperaturas e o derretimento. Nós fizemos a hike de volta pro carro. E, olha, não foi fácil porque a gente tava com frio, cansada, com fome. E a gente tava completamente sem força. Eu juro pra vocês. A gente tava realmente andando, caindo na neve. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal. E, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre os gastos aí dessa viagem. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mas, fica aí que tem mais. Oi! Tamo aqui. Não sei aonde. Tamo com a Carol ali. Oi, meu amor, querida. Ela tá peidando. Tamo com a Letícia. Tá peidando, meninas. E agora eu vou mostrar a paisagem. Eu. A música pro negócio, ó. Nosso último dia. Agora acabou. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.